Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João, e hoje pessoal eu estou aqui para me trouxer mais um vídeo de Minecraft. Hoje galera é o primeiro vídeo de Minecraft, então vamos lá. Hoje galera, eu estou aqui nesse mundo de Minecraft que eu acabei de criar. Eu tenho shaders aqui, como vocês podem ver, olha só como está bonito. Olha os porquinhos. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui galera. Estou pensando galera, eu construí uma casinha, uma casinha bem simples, bem bonitinha. Vamos ver se ainda tem meu estilo de construção ainda funcionando. Se não tiver aí, fodeu. Vamos lá construir uma casinha. Primeiro vamos fazer o formato. Vamos fazer uma casa bem simples, uma casa dessa. Vamos lá aqui, puxar a casinha. Olha o povo já fazendo isso mesmo. Olha a minha casa com o povo velho. Qualquer dia galera Isso mesmo, sai da minha casa Vamos lá galera Como eu sou uma pessoa Como eu gosto de usar Essa porta eu vou colocar ela aqui Vou colocar ela assim por cima Não, assim Ah vai, vou fazer um chãozinho Um chãozinho Assim não né Um chãozinho 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 Você pode abrir sua janela Eu acho que eu também vou fazer um canteirinho com flores Agora eu vou fazer um telhadinho Como eu gosto bastante de fazer esses telhados meio curvos assim Vou fazer um telhado aqui clássico Que você faz aqui numa igreja Eu acho que eu tenho que fazer assim aqui, pra ficar bonito Ficou bonito, ficou mal feio Eu tenho anos de treino de construção de manifesto Eu não tenho noção Eu, as vezes eu ganho uma parte de Blood Battle Teve vezes que eu ganho Eu nem me lembro Eu me lembro que uma vez eu ganhei Acho que foram umas 3 seguidas Galera, eu não lembro direito qual foi o tema Mas enfim É a vida que eu tenho dessas coisas, né galera Opa, aqui eu encontrei Olha lá, olha lá Vou tentar construir um pouco mais rápido Porque eu parei de jogar Minecraft Só fiquei jogando Roblox E aí deu nisso, né Eu comecei a construir devagarzinho Bom, espaço pra sótão aqui que não vai ter, né Eita Vai mesmo, né Eu posso olhar assim, ó Se vocês quiserem galera Eu posso até trazer tipo assim Eu e vocês jogando no Minecraft Assim, a gente que fica no caso A ver quem fica melhor Pode ser Se eu conseguir criar um servidorzinho Um servidorzinho Da hora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Das é isso Tch 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 Eu tô pensando aqui, mas acho que eu vou usar o altfone aí da fornalha. Hoje nós não vamos construir só uma casa, viu, galera? Aqui nós vamos construir tipo, sei lá, umas minhas escadas. Talvez sim, talvez não. Vamos construir um quarto aqui. Aqui é o quarto, ó. Aqui é o quarto. Isso e isso aqui. Aqui é a fudinha, né? Vou colocar um quarto aqui. Dá pra gente colocar uma pedrada aqui também, né? Tá. Agora nós vamos construir um boscão. Vou pegar um quartinhozinho. Fazer uma geladeirinha básica aqui, ó. Dois blocos. A gente pega a porta de ferro e voamos em cima assim, já colocamos bem aqui e pronto. Só vamos colocar um botãozinho aqui só para a gente poder abrir nossa porta. Porque senão a nossa gente deveria ficar fechado até aqui. Para ficar mais bonito ainda, eu vou colocar um negócio aqui como se estivesse com medo. Não, eu acho que vou colocar no outro lado. Eu vou colocar uma aqui ó, e vou colocar outra aqui em cima. Eu vou colocar uma aqui ó, e vou colocar outra aqui em cima. Eu vou colocar outra aqui em cima. Eu acho que vou colocar aqui em cima da geladeira. Não. Pronto Vamos ver como está ali Não Já sei o que eu vou fazer Eu acho que vou fazer uma poltrona com uma mesinha Que aí nessa mesinha vai ter uma TVzinha para nós assistirmos Uma TVzona Porta Cadê essa? Não, vamos usar isso aqui não Isso aqui já serve para fazer a alça Fazer um pesado de um blocão preto Uma TVzinha daquelas antigas básicas E tá aí galera Ó, vamos colocar um tapetinho aqui bonito Vamos colocar um tapete vermelho assim ó Eu deixei esses buracos assim ó Eu vou colocar blocos De lâmpa Parece que o tapete tem partes que ele tá meio dobrado assim pra cima Vai ficar bem bonitinho ó Claro que eu consigo ver como vai ficar Eita Eita, quebrei a porta do meu dia Mas não tem problema Ó Um barro da televisão não precisa não Isso Não Não Pronto E tá aí galera ó Uma casinha boa que você pode morar ó Vou fazer ela ó Vou fazer ela bem simplesinha aí no seu operativo Ou talvez no survival você possa fazer também Enfim galera Só queria mostrar pra vocês aqui como que eu faço minhas casas ó Olha Essa casa ficou bem bonitinha ó Olha Eu gosto galera de fazer esse tipo de casa pequeno Porque Você faz uma coisa pequena mas não tem necessidade de você fazer uma coisa grandona assim sabe Não tem necessidade Você faz uma coisa pequenininha e já fica bom ó Olha aí ó Tá poxa galera olha isso Galera olha isso galera o olho da aranha brilhando Olha Uia Cadê mano bicho aí Tá poxa velho olha o tanto de bicho Olha o tanto de animal que tem aqui mano As ovelhas ó Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no canal pra mais vídeos E é isso até o próximo vídeo Tchau